Teu auge, assim como tava na época da lesão. Hoje teremos a dupla Marta e Cristiane. Quanto tempo, hein? Marta aparece por ali também. Iaia, Marta recupera a seleção brasileira, mas... ...por cima também. Marta com a canhota, primeira trave. Adriana já saiu, mas a sintonia continua. Entrou a batida pro gol pra fora! O jogo partiu pra dentro da marcação ali da Plummer. Passe bom pra Marta. Tomando um sufoco, hein? Elas tão tendo que correr pra trás e... Encara a marcação, volta com a Marta. Iaia tá lá dentro, Ludmila, Cristiane também. Pra cima da Plummer vem o Brasil. Marta já se apresenta, recebe. Marta. Plummer. Essa disputa tá boa, hein? Plummer e Marta. Tá valendo tudo isso, Marta levantou. Segue com os treinos fora daqui a pouquinho completo. Que vem mais Brasil. Vem Marta, lado direito, cruzamento. Rafa, Adriana também na área. Marta, cobrança fechadinha. Marcação tirou. Passe à frente. Cristiane pra Marta. Ludmila, tudo aí, vem. Marta pra fora! A gente mostra pra você o lance. Acho que posição legal, hein? Dentro ali com a McNamara. Roubada de bola. Inteligente do Brasil. Marta carrega. Faz o passe. Cristiane. Ela ia entrar pro gol. Exato, né? E ela dominou bem, né? Caiu na perna esquerda dela. Ela olhou. Teve tempo pra finalizar. Conversei com a quarta árbitra, que é a venezuelana, Erika. E realmente foi na falca. Volta aí com você. Marta, a batida direto pro gol. São substituições da Jamaica. Vai daí. Bola pra Marta. O passe foi da Rafa de novo. Faz o teu, Marta! A maior de todas. Pra altura de tudo. Reverenciada. Marta brasileira de novo pra você toda jogada. Gente, de novo um lindo passe. Que visão de jogo. De cabeça, Duda Sampaio tirou. A sobra brasileira com a rainha Marta. Que isso, em 38 anos... Bom passe pra Marta. Já olhou pra um lado, pro outro. Buscando o Debinha. Pode bater. Ajeitou dentro da... Marta. Dominou. Encarou a marcação. Pedalou. Marta com a canhota. Gol! Gol! Na areia Pernambuco. Coloca ela pro alto. Iluminada. A rainha Marta. Encarou a marcação. Pedalou. Bateu. Do ângulo pra estufar de novo a rede. É o quarto gol da seleção. Now I gotta say goodbye. 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 Legenda Adriana Zanotto